E salve galera, beleza? Galimano aqui, trazendo pra vocês, manos, mais um videozão maroto de The Crew 2, galera. E hoje vamos continuar a nossa campanha aqui de um jeito diferente, galerinha. Antes de começar o vídeo, já vai explodir no likezão, vamos bater 1500 likes nesse vídeo, tá ligado? Eu sei que vocês são zica, mano, que vocês conseguem, é jogo novo, tá ligado? Então, mano, explode o like pra fortalecer. Galera, como alguns de vocês já devem saber, aqui no The Crew 2 a gente vai poder ter as nossas próprias casas, nossos apartamentos e personalizar nossos apartamentos e nossas casas, certo? Então, galerinha, hoje nós vamos vir aqui visitar a nossa casa, tá ligado? Ver como que é a nossa casa. A nossa casa fica aqui em Miami, entendeu? E a gente vai visitar a nossa casa aqui em Miami, tá ligado? E depois nós vamos voltar pra Los Angeles pra tá fazendo as corridas lá em Los Angeles, beleza? Então, vamos visitar a nossa casa, ver como é que funciona, ver como é que é a parada. E engraçado, né galerinha, que eu descobri agora, eu tava conversando com os caras ali, e eu descobri o seguinte, eu descobri que eu podia ter escolhido outro carro lá, mano, na hora de começar o jogo, um Mustang, um Audi ou esse carro aqui, mano, e eu peguei o Mazda, tá ligado? Mas, mano, nós vai de Mazda mesmo, nós é louco, não tem problema, tá ligado? Eu tô quente pra acelerar, mano, então eu vou de Mazda mesmo, que eu tô quente mesmo, e eu vou tunar esse Mazda, vou deixar esse Mazda bandidão, tiozão. Eu não tô nem vendo. Então, ó, chegamos no nosso AP, vamos entrar nele aqui. Acabamos de entrar no nosso AP aqui, galerinha. Ó, aqui é nosso apartamento, galera, tá vendo? Aqui é nosso apartamento, tem quadros, tá ligado? Tem várias paradas que a gente pode personalizar. Olha aqui, ó, aqui tem o meu macacão, ó, que acho que eu vou poder pegar ele, personalizar o avatar. Aqui tem uma oficina, aqui fica o meu carro, tá ligado? Aqui fica o meu carro. Ó, que legal, aqui tá passando um filme. Ó, Velozes e Furiosos, desafio no The Crew. Vamos dar uma explorada na casa aqui pra ver como é que é. Ó, tem uma bandeira aqui dos United States of America. Top também. Olha a janela aqui do bagulho, tiozão, dá vista pro mar, hein? Top demais. Aqui tem uma cozinha. Vamos dar uma olhada aqui, tem a minha caminha. Pra tirar aquele cochilo. Olha esse colchãozinho, mano. Doi dedo de colchão. Esse daqui deve dar uma dor na coluna, violento, tiozão. Cê é louco. E aqui tem um corredor que eu não sei pra que que serve. E é isso daí. Esse é meu AP, tiozão. Então é o seguinte, vamos trocar aqui o macacão. Vamos personalizar meu avatar. Ó que legal, galera. Eu posso personalizar meu avatar do jeito que eu quiser, ó. Trocar a roupa dele, tá vendo, ó. Posso deixar ele do jeito que eu quiser. Deixa eu ver o que que eu vou colocar nele aqui. Que eu sou um cara muito louco, tá ligado? Então eu quero colocar um negócio da hora. Ó. Da hora essa camuflada aqui, hein. Ficou top, hein. Curti essa brusa. Curti, curti. Curti. Luva. Ah, não. Peraí. Aí. Ô, louco. Ô, louco, tiozão. Dois mil reais no bagulho, parça. Ô, louco, parça. Ô, louco, mano. Dois mil reais só naquela jaqueta ali, parça. Não, mano. Cê é louco. Deixa eu dar um zoom aqui, mano. Ó o capacete de piloto, tiozão. Vamos ver aqui o que eu vou colocar nele. Capacete aqui. Peraí. Eu quero um bonézinho. Não tem boné, não, mano. Ô, mano. Relaxa, hein. Ó que da hora esse capacete aqui, tiozão. Ó. Louco, hein. Exclusive, hein, parça. Cê é louco, mano. Não, vou botar, vou botar. Vou botar esse capacete aqui. Ah, mano. Não dá, mano. Que pena. Ó, o capacete da hora demais, mano. Cês viram? Que top. Muito louco. Pena que é exclusivo da Ubisoft Club. Ó esse aqui, ó. Rosinha, ó. Top esse rosinha aqui, hein. Top, hein. Deixa eu ver aqui um outro da hora aqui. Quero um capacete da hora pro meu mano aqui, tiozão. Ó. Capacete pretão. Top. Zica das galáxias. Ó, gostei desse, hein. Comprei. Pronto. Peraí, será que tem mais alguma coisa pra personalizar que eu nem vi? Peraí, deixa eu ver. Parte inferior. Tem a calça também, tiozão. Tem a calça também do mano aí, ó. Que a gente pode mudar a cor, ó. Olha aí, ó. Muito louco essas calças aqui, hein. Curti, hein. 1.400 reais na calça, mano. Que calça cara, mano. Imagina o tênis, o preço que não vai ser, mano. Vou comprar um tênis mais barato aqui pra fugir. Ó, e dá pra... Tem a calça também, tiozão. Tem os macacão. Imagina o preço desse macacão aqui, mano. Cê tá louco, parça. Ih, não tem nem dinheiro pra comprar, mano. Peraí, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acabou, mano. Cê é louco, tiozão. Gastei uma moeta no meu personagem agora ali, mano. Cê é louco. Gastei 9.000 ali pra deixar ele bonitão, tá ligado? Mas vamos pegar nosso carro aqui, galera. Ó, dá pra baixar a janela do carro, ó. Se liga. Se liga. Se liga, que loucura. Dá pra personalizar o carro aqui também. Dá pra trocar a cor dele se eu quiser. Tá ligado? Ó, metálico, ó. Dá pra eu trocar a cor dele aqui, ó. Tá vendo? Dá pra eu botar outras cores. Mas eu não vou mexer na cor dele por enquanto, não. Vai ser essa cor mesmo aí que eu tô... Eu quero acelerar quente, ganhar corrida e ficar pesadão. Seguinte. Vamos agora, vamos fazer o seguinte, mano. Vamos fazer umas corridas aí, né, mano. Pra ganhar um dinheiro aí, porque tem que ganhar... Ih, será que é corrida aqui? Não, não é. Não tem nenhuma street racing aqui em Miami. Pra nós fazer, mano. Então, já que não tem, nós vamos lá pra Las Vegas, tá ligado, tiozão? E vamos fazer aqui... O street race do dormente. Ir para... Vamos teleportar direto lá? Porque viajar pra Las Vegas vai ser muito longe. Ah, apertar detalhes. Tá, veio pra clara de rir, tem que mudar a dificuldade. Não, mano, não quero. Quero isso aí mesmo. Uai, mano. Pera aí. Calma, deixa eu entender. Tá, beleza. Entendi, pera aí. Entendi, entendi, entendi. Onde que tá as corridas, mano? Isso aqui é corrida? Salto em solo. Isso aqui é o quê? Fuga no centro de LA. Pera aí, mano. Tem que ter umas corridas aqui em alguns lugares aqui, mano. Tá estranho? Eu não tô vendo as corridas, tá ligado? Eu não sei onde que é as corridas. O que que é isso aqui? Street race no sul da strip. Pera aí. Vamos entender, vamos entender primeiro. Será que isso aqui é uma corrida? Ir para. Será que isso aqui é a corrida? É aqui, ó. Fuga no centro de Los Angeles. Vamos lá. Vamos ver que bagaceira é essa. Fazer o quê? Tem que fugir? Vamos lá, então. Vamos lá que eu tô acelerando quente. Já concluiu o objetivo, já era só isso. Era só isso, cara, pra fazer. Meu Deus, que... Eita, nós. Bati. Vai, acelera, 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 acelera. Não quero tentar de novo, não. Ó, pesado, hein? Ah, tá. Descobri como é que entra nos eventos, galera É só entrar no lugar, caramba Vamos que vamos então, né, parça Tenha muito cuidado que eu sou zica do pântano One Go Ih, os caras vão tomar um pau pro meu Mazda aqui, mano Os caras vão tomar um pau do meu... Ai Ó o Camaro, ó o Camaro Os caras vão tomar um cacete do meu Mazda, mano Mano, 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 mano Vamos lá, vamos lá Vamos atrás desses zecatatu aí, tiozão E eu tô acelerando quente, hein, parça Eita, nós Eu tô andando quente Mano, esse jogo tá muito bom, galera Na moral Meu Deus do céu, mano Eu tô curtindo demais, velho Já passamos mana ali, tiozão Com o nosso Mazda aqui, ó Que eu sou louco Eu ando de Mazda mesmo, que eu sou bem louco Podia ter escolhido outros carros, mas não Eu fui de Mazda MX-5 A baratinha do Agreste, tiozão Vamos embora Quebrar pra cá Olha Olha o abartezinho aí, rapaz Sai fora Sai fora, tiozão Olha o gráfico desse jogo aqui, mano Meu Deus do céu Tá sensacional, mano Que jogo incrível, galera Meu Deus Ah, não O cara me passou no finalzinho Não, mas tá com 40% ainda, suave Tem muita corrida pela frente Pô, o cara pegou um atalho ali, hein, mano Ô, louco, tiozão Mano, ali pegou um atalho ali, hein Nossa, mano O cara pegou um atalho violento ali, tiozão Você é louco, Marcio Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aqui nas corridas de rua nós é monstro Ô, galera, eu gostei muito da dirigibilidade do jogo, viu Tá boa, mano Tipo assim É... Pra quem jogou Need for Speed Payback Tá ligado Vai se familiarizar bastante Com a dirigibilidade desse jogo aqui Só que o que acontece Esse jogo Tá bem mais polido que o Payback A dirigibilidade Tá ligado Lembrando que o The Crew é um jogo arcade, tá, galera Não é simulação Então é um jogo arcade, tá Então, assim A dirigibilidade dele tá bem polida Eu gostei bastante Tá bem mais polida do que a do Need for Speed Payback Só pra comparar Ai, meu Deus do céu, velho Se for pra comparar entre Need for Speed Payback E Declin 2 Eu prefiro o Declin 2 Porque tá mais polida Tá ligado O carro tá mais no chão Entendeu O Declin 2 No Need for Speed Payback Tinha que fazer muita curva Drifando Aqui não precisa Entendeu Aqui é tranquilo Nessa parte Tá ligado Você não precisa fazer Ah, mano Bati no checkpoint, mano Não acredito Será que eu vou perder essa corrida, mano? Não é possível, mano Na moral Pera aí, galera Deixa eu concentrar aqui Pra ganhar isso aqui Os manos tão pegando a talha Aí tão pegando tudo E eu tenho que buscar, mano E o pior é que eu perdi, ó Cheguei em segundo, ó Nossa, que B.O., mano Será que eu ganhei alguma coisa? Em segundo? Vamos ver Ah, ganhei Entre no top 3 Tá bom Ganhamos uns fãs aí, ó Bom, vou tentar pegar umas mercadorias dessa daí Pra melhorar meu carro, mano Tá ligado? Bom, galera É o seguinte Como eu tava falando da jogabilidade pra vocês A do Declin 2 Tá bem mais no chão O carro tá bem mais Mano, tá muito polido Tá muito fluido a jogabilidade Então eu curti Tá ligado? Ó Várias mercadorias no estoque, mano Que top Da hora Bom Seguinte Vamos fazer mais uma corridinha ali Pra ganhar mais um dinheiro Eu não sei como é que a gente tá de dinheiro A gente tá com 19 mil bucks Tá bom até de dinheiro Deixa eu ver ali na... Vamos fazer mais uma corridinha Deixa eu ver onde que tem outra corridinha Que pra nós fazer Pera aí, vamos ver Onde tem outro eventinho pra nós ir Tua corridinha maravilha Pra nós ir, tiozão Mas tem que ir lá em Las Vegas correr, mano Vamos ter que ir em Vegas Em Vegas Sabe que dá pra ir para? Dá pra ir para Vamos fazer uma corrida lá no meio de Vegas, tiozão Ó, vamos entrar aqui Galera Pra entrar nos eventos É por aqui, ó Ó, tem que entrar Você entra sim no evento, ó Isso que eu não tinha descobrido Tá ligado? Aí, ó Você entra no evento desse jeito aqui, ó Vá até o grid largado Tá vendo, ó Você chega e tem que ir até o grid Tá ligado? É mó legal, mano Ó que top, mano Muito legal isso Muito legal, velho Muito legal, mano Não tem preço Você faz seu destino, mano É muito louco Você faz tudo Você tem que fazer tudo Isso é muito legal, velho Deixa comigo, tiozão Deixa comigo Que eu sou o mago do... Essa eu vou ganhar, hein Essa eu vou ganhar, hein, galera Em primeiro, hein Pra vocês, hein Cada estralo que o carro dá Malandro Dá até medo, tiozão Vamos lá, galera Galera, eu tô curtindo esse game, hein, galera Explode o like, rapaziada Que o jogo tá muito top, mano Na moral, velho Merece Merece os 1500 likes de sempre, hein Virar aqui Mano E tá muito liso Tô impressionado Que o jogo tá muito liso E tá muito bonito, galera Isso que eu tô impressionado Tá ligado? Tá muito liso E o jogo tá muito bonito, mano Nossa, agora eu peneirei dos mano, hein Peneirei dos mano agora Agora eu andei, hein As paisagens aí, muito louca Mano, a dirigibilidade Tá muito gostosa, galera O carro tá preso no chão O meu medo Era o seguinte O meu medo era É lógico Se você mandar Se você apertar o freio de mão aqui, ó Ó O carro vai jogar de lado É óbvio isso, né Mas assim, o meu medo Era que o jogo ficasse Era que o jogo ficasse Praticamente igual O Need for Speed Payback A A A A dirigibilidade, tá ligado? Meu medo era esse Porque eu não curti muito, tá ligado? Eu gostei Até do Do Payback A dirigibilidade era divertida Só que eu não gostei muito Porque eu joguei sempre mais força Vocês sabem Mas agora Jogando aqui o Decrio 2, galera Mano Gostei demais, mano Tá ligado? Demais Tá muito gostoso, mano As corridas tão bacanas O carro responde bem A Ao solo, tá ligado? A física tá boa, né Mano Ah, vocês podem ver Na pilotagem aí Minha Como o carro se comporta, mano Muito top Vou passar por aqui, ó Que louco, hein Peguei um atalho pela primeira vez Bati no checkpoint Eu peguei, tiozão Ó o mano atrás aí, ó Essa aqui é nossa, né, pai Essa eu ganhei, né, tiozão Primeiro lugar Nós é louco Demorou Ó, ganhamos mais peça Mais peça nova, hein Galera, é o seguinte Opa, peraí Recompensa live Vamos ver Vamos ver Tô perto, hein Bom, galera Vamos deixar baixar Essa recompensa outro dia É o seguinte, rapaziada Manos Espero que vocês tenham curtido O... Oh, meu Deus, hein O bagulho apitou de novo Espero que vocês tenham curtido O vídeo, galera Explode o like Pra fortalecer O seu like É muito importante Pro desenvolvimento dessa série O próximo vídeo Aqui da campanha, galera Eu vou trazer O próximo vídeo da campanha, galerinha Eu vou trazer pra vocês Tunando o carro, tá ligado A gente vai fazer Nossas primeiras tunagens Aí no carro Então, mano Explode o like Pra fortalecer Tamo junto É nóis Fiquem com Deus E até a próxima Falou, mano Tamo junto E até a próxima